O SAI CTA de Confresa é referência no tratamento de HIV e AIDS e recebe pacientes de São Félix do Araguaia à Vila Rica. Atualmente, 297 pessoas são atendidas na unidade. Em 2023, nós tivemos 24 casos novos de HIV, de pacientes que deram entrada, de novos pacientes com casos de infecção pelo HIV. Em 2022, tivemos 28 e, ao total de óbitos, desde que o SAI CTA existe aqui na região, nós temos 31 óbitos de pacientes de consequência do HIV e AIDS. Dados do Ministério da Saúde apontam que, na última década, 52 mil jovens de 15 a 24 anos evoluíram do HIV para a AIDS. A prevalência do contágio nesse grupo, para o coordenador do SAI CTA de Confresa, Carlos Loíse, ainda se deve pela falta de informação. Eu percebo aqui, às vezes, quando a gente vai fazer uma notificação, que a informação ainda é pouca, né, desses jovens. E, às vezes, aquela questão da, realmente, das consequências do que pode ter um HIV, né. Tem pessoas que falam, ah, não, eu não estou nem aí, não vou fazer o tratamento, não tomo a medicação correta. E, às vezes, as pessoas que não fazem o tratamento correto, né, elas podem evoluir para a AIDS, né. Então, assim, hoje em dia, nós temos aí uma quantidade de jovens contaminados muito grande, é lógico, nessas festas, né, as raves que tem por aí. Então, as pessoas, o uso de drogas, o uso de álcool e droga, faz com que as pessoas tenham relação sexual, às vezes, sem a sã consciência. A maioria dos casos que nós temos de infecção de HIV, você percebe que, ah, eu tive uma noite de droga, de álcool, né, e fiquei com pessoas que eu não conheço, né. Então, isso, né, não só isso, mas isso também favorece também esse aumento dos jovens, né, estar infectando pelo HIV AIDS. Carlos ainda alerta que, em caso de relação sexual desprotegida, com uma pessoa que potencialmente tenha o vírus do HIV, a atitude correta é procurar o CICTA. Sabemos que, hoje, todas as unidades de PSF, inclusive o Hospital Municipal, também, faz a testagem rápida, né, de HIV, procurar o mais rápido possível. Sabemos que, se você teve uma relação sexual, né, no caso hoje, no dia seguinte, não vai dar, não vai ser detectado, né, esse vírus no corpo da pessoa. Isso pode levar de dois a três meses, né, para aparecer no organismo da pessoa esse vírus, né. Então, procurar, principalmente o CICTA. Se você procura o CICTA, nós fazemos todo o acolhimento aqui, fazemos as testagens rápidas, né, e o acompanhamento posterior, tá. E outro detalhe, cara, que poucas pessoas sabem. Ah, você teve um contato com uma pessoa que é potencialmente, né, que é potencialmente uma pessoa que convive com o HIV, você pode estar vindo aqui até 72 horas e nós podemos fazer também a PEP, tá, que é uma pré-exposição. Você teve uma pré-exposição sexual, né, e você procura aqui a nossa unidade de atendimento, né, e a gente entra com a medicação com 28 dias, né, que aí você vai prevenir esse contágio do HIV a essa pessoa que teve essa exposição. Após o contágio, nem sempre os sintomas são aparentes. A detecção via testes rápidos, por exemplo, pode ocorrer após dois meses. Às vezes ela pode ser assintomática, né, você pode conviver em vários anos aí sem saber que você está com HIV, né, e às vezes ela pode vir com uma gripe, um resfriado, né, aumento dos gânglios aqui, né, que nós temos esses gânglios, ele pode estar infeccionado, inflamado, pode ser um dos sinais e sintomas. O aumento também do fígado e do baço também pode ser um dos sinais e sintomas, até alterações cardiovasculares. Elas podem acontecer quando a pessoa tem o contato com o HIV. Após ter detectado a doença, seguir com o tratamento é importante para aumentar a sobrevida do paciente e prevenir o contágio. Se a pessoa que não faz o tratamento corretamente, que não faz o uso das medicações que nós distribuímos aqui gratuitamente, lógico, medicamento é 100% gratuito, né, as pessoas que não fazem esse uso do medicamento, ele está predisposto, ou seja, está expondo outras pessoas, né, que mesmo usando preservativo, né, a ser contaminado também com HIV. Quando a pessoa, nós temos pacientes aqui que faz o acompanhamento corretamente, toma a medicação corretamente, e quando a gente vai fazer a coleta de carga viral dele, que é para ver qual é a carga de vidro que ele tem no corpo, está indetectável. Então, assim, o risco de transmissão é quase zero quando você toma a medicação correta, né. Então, por isso, a importância da pessoa que faz, que convive com o HIV, usar a medicação correta. Nós temos situações, ah, eu tenho uma mãe que tem HIV e quer ter filho, pode ter filho? Pode ter filho, né. E, principalmente, essa mãe, ela tem que estar com a carga viral indetectável, para que não transmite para a criança, para que a gente faça todo o acompanhamento e a criança saia saudável sem a transmissão do vírus do HIV. E, assim, consequentemente, também, casais, né, que são, um é portador do vírus, o outro não é, e aí faz o uso da medicação correta e o outro usa a PrEP, né, que é para prevenção, eles podem viver juntos, né, e sem contaminar o outro.